Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim. Olá, tudo bem? No TV Imóveis dessa semana você acompanha as tendências em imóveis rústicos, curiosidades da construção civil como os hotéis Borne em meio à natureza, tem ainda informação do mercado imobiliário e uma entrevista falando sobre um bom projeto de iluminação. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no TV Imóveis. Muitas pessoas não se dão conta da importância da iluminação, mas ela é fundamental para qualquer ambiente. Afinal, um bom projeto luminotécnico pode resultar em ambientes espaçosos, confortáveis e aconchegantes. E para tratar desse assunto, ao meu lado é a arquiteta Cláudia Ferreira. Cláudia, qual o papel do projeto luminotécnico? É exatamente o que você falou, Ana. O projeto luminotécnico é ideal para todos os ambientes, tanto residencial, comercial, corporativo. E o papel dele é saber distribuir melhor cada ponto de iluminação no devido ambiente. Então, assim, cada ambiente tem uma necessidade de intensidade de iluminação. Então, o ideal para fazer um projeto é saber a necessidade do espaço e do cliente, é claro. Até mesmo para conseguir deixar aquele ambiente mais confortável, mais aconchegante. É de extrema importância. Com certeza. Tem tudo a ver com conforto ambiental também, iluminação. Então, além de conforto ambiental, para poder iluminar bem, de acordo com o ambiente, também tem a questão da estética, decorativo, que a iluminação, ela dá um charme no ambiente. Ela traz uma elegância para o ambiente. Ela ajuda a criar esse ambiente. Não, com certeza. Ajuda a criar um ambiente, além de dar uma amplitude e dar aquele brilho que a gente precisa. Que eu sempre falo, a iluminação é a cereja do bolo do projeto. Exatamente. E quando é que nós devemos pensar num projeto como este? Em qual momento? Olha, tem várias ocasiões. Então, assim, se você vai começar a construir, por exemplo, residencial, você vai começar a construir a sua casa, tá? No meu escritório, por exemplo, a gente já fecha, o cliente já fecha conosco, todo o projeto de arquitetura e interiores. Dentro do projeto de design de interiores, tem o projeto luminotécnico. Então, quando o cliente fecha tudo com a gente, por exemplo, a gente consegue fazer o projeto arquitetônico e paralelo a ele, o de iluminação. E por onde deve iniciar um projeto como esse? É claro que não é pela escolha das lâmpadas, das luminárias, não é? Não. Então, aí a gente tem que estudar primeiro o pé direito, isso é muito importante, porque cada iluminação, cada ponto de iluminação, cada lâmpada tem um foco. Então, se nós trabalharmos, que geralmente a gente trabalha com lâmpadas focais, a gente tem que saber quanto que elas atingem o pé direito. E, assim, vai variar se o ambiente está com o gesso rebaixado, para saber se a gente vai usar a iluminação embutida ou com o ponto na laje, que daí a gente usa a iluminação de sobrepor. Na verdade, tudo depende de cada projeto de cada cliente. Cada cliente, cada projeto é único. Como dimensionar a elétrica da casa pensando num projeto de iluminação? Então, junto com o projeto luminotécnico, geralmente quem faz o projeto luminotécnico, a gente já faz a distribuição, o circuito dos interruptores, por exemplo. Então, para você saber que aquele ambiente, como a gente distribui bem pontos de iluminação, a gente sabe quais teclas de interruptores nós vamos acender tais lâmpadas. Junto, no meu caso, do meu escritório, junto com a nossa equipe que faz o projeto de iluminação, a gente trabalha com o engenheiro elétrico. Então, o engenheiro elétrico vai pegar o nosso projeto luminotécnico e ele vai passar toda a parte de circuito, tudo que daí vai para a obra. Antes da gente começar a instalar as luminárias, já passa, rasga a parede que tem que rasgar na obra, já deixa tudo pronto. Na verdade, cada projeto é um consequência do outro, né? Exatamente. A gente tem que saber, tem que ter um cronograma bom para você saber exatamente a hora de comprar a luminária, certo? Fazer o projeto luminotécnico, comprar a luminária, levar para o eletricista para ele poder já pontuar de acordo com o projeto, o gesseiro para poder cortar o gesso de acordo com o projeto também. Então, tudo tem o seu momento. O seu tempo certo. Exatamente. E quando uma iluminação pode ser considerada adequada, tem isso também, Cláudia? Sim, porque temos vários tipos de iluminação, né? Iluminação, assim, tem, hoje em dia, a gente tem muita tecnologia, então tem, é uma infinita opções de iluminação para o ambiente e de acordo, como eu falei lá no início, de acordo com o uso, né? Se é residencial ou comercial. Então, a gente, por exemplo, a gente escolhe iluminação ou ela é difusa, que é iluminação para iluminar o ambiente inteiro, que é bom para usar em escritórios, que é a área que você vai trabalhar, que você precisa de uma iluminação boa, e daí tem iluminação direta, né? Que a gente trabalha com focos mesmo, que foca, às vezes a gente gosta de focar em um objeto de decoração, uma parede decorativa, que daí que traz aquele... que dá um destaque. A iluminação é para destacar aquilo que você almeja destacar na sua casa. Perfeito. E agora, assim, para quem já está com a casa pronta, infelizmente não fez um projeto iluminotécnico antes de todo o processo. Sim. Como que deve proceder? Bom, primeiro, o profissional tem que ir até o local, né? Isso acontece muito, gente, porque quem compra apartamentos, pronto, já geralmente quer fazer um projeto de iluminação. Mas tem consequências. Tem, com certeza. Porque, assim, primeiro de tudo é ver, é analisar com um engenheiro elétrico, junto com um arquiteto, para ver se tem como a gente colocar mais iluminação, por conta se vai precisar fazer mais um disjuntor. Isso é muito importante, né? Para você não... Depois que colocar toda a iluminação, fica lindo, mas depois não aguenta, não suporta toda aquela... aquela voltagem, né? De iluminação. Então, o ideal é, a gente vai, verifica se o local está apto para fazer o projeto de iluminação, e daí, é ambiente por ambiente. O ambiente que quiser fazer gesso rebaixado, a gente consegue distribuir melhor os pontos de iluminação. É lógico que daí vai ter gesso, vai ser... vai fazer um gesso, se precisar, a gente já coloca um gesso na obra. E os ambientes que não tem, aí vai... em laje a gente faz só um... coloca um central, uma iluminação central. Mas, assim, dá para fazer tranquilamente. Mas, com certeza, o ideal é ter um projeto... No início. Feito lá no início, antes de fazer qualquer coisa. Bem, Cláudia, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, a sua participação aqui no TV Imóveis, que com certeza esclareceu muitas das dúvidas. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no programa de vocês. E a dica é realmente procurar sempre um profissional para ajudá-los nessa parte de iluminação. Eu que agradeço. Bem, e você não saia daí. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, já. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba, o Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos oito condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. Dois condomínios já estão em construção com obras aceleradas. O Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas. E sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, IP mercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim. Sua família vai adorar viver aqui. Voltamos com o TV Imóveis e agora você confere as tendências em imóveis rústicos. Olá, meu nome é Marcelo, sou gerente de vendas e estou aqui para tirar algumas dúvidas em relação à madeira de demolição, a peroba rosa, que é usada muito pelos arquitetos, decoradores em todos os ambientes. É claro que você fica na dúvida, será que eu vou pagar muito caro? Não. Você pode achar em vários lugares com preços muito atrativos, principalmente quando se faz o preço diretamente da fábrica. E por isso, você pode escolher até mesmo sob medida. Muitas pessoas perguntam se o móvel de demolição vai deixar o ambiente muito carregado. Aí, claro que não. Ele vai deixar o ambiente bem mais leve, desde que, é claro, você use vidro, espelhos, para que esse ambiente fique um pouco mais amplo, no que é usado muito desta forma em apartamentos, em ambientes um pouco menores. A durabilidade dessa madeira é muito infinita. Por quê? Não precisa de cuidado nenhum. Ela é tratada e ela não pega cupim. A peroba rosa é muito diferente das outras madeiras. Ela pode ficar na chuva, pode, desde que você passe, um verniz adequado. Mas ela não é aquela madeira que, se cair um pouquinho de água, ela vai empenar, ela vai rachar. Não. Ela dura muito. E ela vai aguentar, é claro. Mas só que daí vai perder toda a naturalidade da madeira. Vai perder uma cor. Então, o importante é que vocês comprem numa loja conceituada para que possa garantir que realmente você está comprando uma madeira de demolição, um móvel de peroba rosa. Imagine dormir em hotéis bolhas em meio à natureza. Cada uma dessas lindas tendas bolhas tem 13 metros de diâmetro. O hotel tem atualmente redes de localização na França e seus quartos podem ser adequados para uma variedade de configurações ao ar livre, desde uma floresta de pinheiros até uma montanhosa vinícola do país. E são adequados para o uso em todo o ano. Bacana, não é? O preço dos imóveis registrado pelo índice FIPSAP sofreu em maio a maior queda mensal da série histórica que começou em 2012. O recuo foi de 0,16% abaixo da inflação esperada para o mês de 0,46%. De acordo com o pesquisador do índice, a queda de preço é consequência da severa recessão econômica que o país vinha enfrentando há dois anos. Acabou! Mas para você que tem alguma sugestão de pauta e gostaria de abordar aqui em nosso programa, mande para o nosso e-mail que poderemos tratar aqui. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana com mais um TV Imóveis. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim.